Sejam com todos a maravilhosa graça E a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja Somos todos bem-vindos à presença de Deus E no mover do Espírito Santo, em espírito e em verdade Nos vemos uma vez mais congregados para o culto do Senhor Neste 32º domingo do tempo comum O ano já declina, aproxima-se o final do ano litúrgico, o eclesiástico E a igreja vai assim marchando novamente debaixo da cor verde Que aponta para a sua viva esperança na parousia E para a vida que de Deus tem sido sustentada Vamos cantar As Maravilhas Divinas Cântico de número 33 do Inário Novo Cântico Fazendo-o com alegria Sob a direção da maestrina Helen Heisle E acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana O Deus de amor e de imensa bondade O Deus de amor e de imensa bondade O Deus de júbilo, vinde, aclamai Com o coração transbordante de graças Seu grande amor nos funde, o Pai Nossa terra que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas o amor aos homens perdidos Das maravilhas é sempre amanhã Já nossos pais nos contaram a história De Deus falando com muito prazer Que nas tristezas, nos grandes perigos Melhos salvou o seu grande poder Nossa terra que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas o amor aos homens perdidos Das maravilhas é sempre amanhã Hoje também nós bem alto cantamos Nas orações Ele nos atendeu Seu forte braço que é tão compassivo Em nosso auxílio Ele sempre está bem Nossa terra que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas o amor aos homens perdidos Das maravilhas é sempre amanhã O amor aos homens perdidos Ele será nosso eterno poder Nosso castelo bem forte e seguro E nossa fonte de fruto e prazer Nossa terra que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas o amor aos homens perdidos Das maravilhas é sempre amanhã Convido você a corações ao alto Falarmos com Deus em oração Senhor nosso Deus És tremendo És maravilhoso Por tudo aquilo que representas Para nós o teu povo Por tudo aquilo que és Por tudo aquilo que fazes Nas nossas vidas Nas vidas daqueles a quem amamos És o soberano de toda a terra E nosso firme amparador Tens cuidado de nós com um amor Cuja grandeza não se pode medir Amor que é mistério Que é fruto da tua graça Ah Senhor Nós te rogamos Que aceites a expressão de adoração e louvor Que ora elevamos a ti Pois o fazemos na mediação do Cristo Que é Jesus teu filho O Salvador bendito Amém Convido você Se você puder fazê-lo A abrir comigo a sua Bíblia Nós vamos abrir juntos No Antigo Testamento No Livro dos Salmos E vamos abrir juntos No Salmo de número 127 Salmo indicado pelo lecionário cristão Para este 32º domingo do tempo comum Estamos no Antigo Testamento Estamos no Livro dos Salmos No Salmo 127 Que fala assim Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão que penosamente grande hastes Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre seu galardão Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem Que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando pleitear com os inimigos A porta Bendito seja o Senhor A palavra dada a nós Por intermédio do salmista Fala-nos de nossa carência Inalienável Do cuidado divino Afinal Nossos esforços Pouco produzem Se não contarmos com o auxílio dele Estão fadados verdadeiramente ao fracasso Pois é dele que possede toda a boa dádiva E todo o dom perfeito Tanto o bem querer Como o realizá-lo Portanto Nesta hora nós nos colocaremos Diante de Deus em oração Suplicando a sua bênção Suplicando a sua unção Para o enfrentamento Dos desafios Das lutas que travamos Todos os dias Tempo oportuno também Para fazermos perante o Senhor A confissão das nossas faltas E recebermos dele renovo Graça Perdão que é sem par Se você puder onde está Por alguns instantes Coloque-se de joelhos Diante de Deus Feche os seus olhos E fale com o Pai Celeste No íntimo No silêncio Do seu coração Senhor Deus Pai bendito Nós Te glorificamos Louvamos Bendizemos o teu nome Pois é mediante O teu amorável convite Que podemos nos achegar a ti E nos colocar perante O teu trono de graça Desde a condição De pecadores Para receber de ti Renovo Graça Perdão que não tem par Frutos da tua misericórdia Para conosco Dádiva sobre modo Preciosa E imerecida Senhor Deus Bendizemos-te Bendizemos-te Pois és O nosso Bendito Salvador E rogamos Que continues A ser conosco Dando-nos O teu espírito Direção segura Para a caminhada Da vida Para que Nela Trilhemos Sempre os caminhos Que são teus Veredas de justiça Por amor Do teu nome Para que Vivamos de tal sorte Que o nosso viver Seja agradável a ti Aos teus olhos Para que Assim Os nossos atos E palavras E até mesmo Os nossos pensamentos Estejam em conformidade Com a tua vontade Para a glória De ti mesmo Para o anúncio Do evangelho Para a bênção E a salvação De muitos Como tu queres Faça-se portanto A tua vontade Em nossas vidas Este é o nosso desejo Esta é a nossa oração E nós oramos De maneira confiante No nome santo De Cristo Jesus Teu filho O salvador Bendito Amém Senhor Ainda envolto Nesta atmosfera De contrição Participamos Do canto do coro A ideia morais Acompanhando Em oração Cordeiro de Deus De Jay Howard Sob a direção Da maestrina Helen Heisley Acompanhado Pela pianista E organista Gisele Santana Tendo ainda A edição em vídeo Do nosso irmão Daniel Schmidt Ordeiro de Deus Ordeiro de Deus De nós De nós De nós Sem piedade Que tiram o pecado De Deus O God O que é o que é o que é o que é? O que nos faz, amém Na nossa tradição reformada, parte cara aos nossos corações na liturgia É a nossa participação no ato do ofertório Nele, Deus nos dá a oportunidade de nos fazermos partícipes de uma obra que é sua E não de homens E sabemos que Ele não precisa de nós E nem tampouco dos nossos recursos Ele é o Senhor de toda a terra Dono de todo ouro e de toda a prata No entanto, daquilo que Ele mesmo nos dá Ele nos concede que empenhemos nesta causa Que é a causa do Evangelho Do reino que é seu Um grande privilégio dos crentes Convido você, portanto, a tomar parte conosco neste mover E para tal você pode se servir dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente da igreja Para que faça seu depósito, sua transferência, seu PIX da forma mais segura Participe e seja uma bênção na vida da igreja Como a igreja é uma bênção na sua vida também Vamos orar e vamos pedir a Deus que consagre os recursos que foram encaminhados aos cuidados da igreja Falemos com o Senhor Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos Pela dádiva sobre modo preciosa que nos concedes Ao dar-nos esta oportunidade De nos fazermos partícipes nesta obra que é tua Rogamos, Senhor, que abençoes os recursos confiados aos cuidados da igreja E que por meio deles a tua obra prossiga A causa do Evangelho, do reino que é teu Que assim, Senhor, estes recursos nas tuas mãos venham a prosperar Dando cumprimento à tua vontade Aqui onde nos puseste e aonde mais nos enviares Conforme o teu desígnio santo Esta é a nossa oração E oramos no nome santo do Cristo que é Jesus, teu Filho O Salvador bendito Amém, Senhor Vamos cantar mais uma vez uma linda melodia É o título do cântico de número 104 do Inário Novo Cântico Vamos entoá-lo dirigidos pela maestrina Helen Haisley Acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana Cantemos E oramos no nom 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 Amém. 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 Convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias, se você puder fazê-lo, abra sua Bíblia comigo agora no Novo Testamento. Nós vamos abrir juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, onde nós vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo de número 6. Estamos no Novo Testamento, estamos em Lucas, no capítulo 14, lendo desde o versículo 1 ao versículo 6, palavra que diz assim. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos narra-nos um dos episódios em que Jesus se vê numa espécie de conflito com a figura dos fariseus e dos escribas, que costumavam andar junto a estes e que cumpriam naquela sociedade o papel de intérpretes da lei. Aliás, gostavam de ser chamados pelo título doutores da lei. Segundo o texto, desde o primeiro versículo, sabemos que o episódio se dá num dia de sábado. E sabemos que o sábado era um dia especialmente sagrado para os judeus. E isto remonta à própria lei de Moisés e de modo muito particular ao chamado decálogo, os dez mandamentos. Sábado é uma palavra que no português traduz a expressão shabat do hebraico, que significa descanso. O sábado era na tradição judaica e ainda é até os dias de hoje um dia votado ao descanso. Um descanso que era matéria de lei, portanto, obrigatório. Deveria-se descansar no dia de sábado e nele estavam proibidos, via de regra, todos os trabalhos. É num sábado que Jesus se vê na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, diz o texto. E sabemos que no linguajar do povo da Bíblia, essa expressão dá conta de uma refeição. Jesus estava ali para participar de uma refeição. E segundo o texto, ali estava sendo observado. Jesus está diante dos olhos daquelas figuras que não estão observando de forma passiva. Muito pelo contrário, de forma ativa. Sabemos que fariseus e escribas nos evangelhos serão frequentemente os principais rivais, os principais oponentes de Jesus e do seu grupo. E quando o observam, estão procurando nele ocasiões de que o acusar. Estão buscando falhas, faltas na sua palavra, na sua conduta, no seu proceder. Jesus está ali na casa de um dos principais dos fariseus. Ou seja, não se tratam de pessoas quaisquer, mas de pessoas destacadas dentro desse segmento, um segmento farisaico e sendo observado com olhares críticos, pescrutadores. Bom, precisamente nesta circunstância, vê-se aproximar-se de Jesus um homem que, segundo o texto, é um homem hidrópico. No dizer do povo da Bíblia, este homem padece de hidropsia. Hidropsia é uma doença em que se verifica o acúmulo anormal de líquidos numa parte do corpo. Esse acúmulo anormal de líquidos produz inchaço, por vezes, graves deformações. E este homem é vítima deste mal. Um mal que, naquele tempo, dentro daquela cultura, não conhecia tratamento eficaz. A sua cura pelas vias regulares humanas seria tida como impossível, como absolutamente inviável. Aquele era um caso perdido. E uma grande fatalidade, porque uma pessoa dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura, naquele tempo e lugar, que padecesse de um mal desta natureza, um mal que provoca deformidades físicas no corpo, uma pessoa que padecesse de algo assim, era necessariamente uma pessoa estigmatizada, uma pessoa legada à marginalidade, objeto de grandes preconceitos e discriminações, uma pessoa que não teria, no seio da sociedade, um lugar como aquele que seria facultado às pessoas ditas normais. Alguém que padece de um mal desta sorte e que não conhece tratamento eficaz, é considerado um caso perdido. É justamente um caso como este, que agora se apresenta perante Jesus Cristo, o Salvador, que está debaixo dos radares das atenções de todos, que o observam buscando ocasião de que o acusar. Como age Jesus numa circunstância assim? Jesus age de forma profética, de forma tremenda, maravilhosa, poderosa, exercendo a soberania que é própria de Deus, no agir que é para a promoção da vida. Mas não sem antes provocar a reflexão. E é isto que faz no versículo de número 3, quando dirige-se àqueles que ali estão, os intérpretes da lei, os fariseus, perguntando-lhes, é ou não é lícito, ou, em outras palavras, nossa lei permite ou não, realizar uma cura em dia de sábado? Esta pergunta causa sérias dificuldades àqueles que se encontram ali. Na casa estão presentes os intérpretes da lei e os fariseus. Para essa gente, a lei é coisa muito cara. A lei judaica, a lei que legaram a eles os antigos, a lei de Moisés. A tradição é coisa muito séria, que deve ser observada à risca. E eles, os fariseus e os intérpretes da lei, eram aqueles que mais se esmeravam para estar atentos aos mínimos detalhes desta escritura considerada sagrada. Jesus está perguntando para os especialistas. Na opinião de vocês, curar num dia de sábado, aquele era um dia de sábado. E ali estava um homem que precisava de cura. Curar num dia de sábado, é lícito ou não é lícito? É permitido ou não é permitido? A rigor, a lei de Moisés, que já era encarada por aqueles homens como palavra de Deus, a rigor, esta lei não diz que é lícito promover curas num sábado. No entanto, a tradição rabínica, a tradição dos anciãos, de certa forma, o faz. A tradição proibia a cura, o trabalho médico, em casos onde não houvesse risco de vida em dia de sábado. Se fosse dia de sábado e o caso não implicasse em risco iminente de morte, aquela cura deveria ser adiada. O tratamento deveria esperar o dia seguinte. Mas, responder a Jesus não era coisa simples, era coisa difícil. Porque, veja, defender a cura, em consonância ao mandamento do amor, que é também mosaico, é contrariar esta tradição. E, ao mesmo tempo, defender a tradição parece colocar-nos em conflito com o mandamento do amor. E ainda, há que se notar que o tipo de cura que Jesus vinha operando, curas absolutamente fantásticas, miraculosas, não consistia exatamente em trabalho. Era algo de natureza mais espiritual. Que questão complicada, que questão difícil. Aqueles homens se veem perdidos com o problema suscitado por Jesus e a ele não conseguem responder. Diz-nos o versículo de número 4 que eles ficaram ali, paralisados, emudecidos, eles nada disseram. Veja você, que situação. Os ditos intérpretes da lei, os ditos doutores da lei, os ditos fariseus, a palavra que traduzimos desta forma, que vertemos para o português neste termo, fariseu, significa separado, distanciado, diferenciado. Os fariseus eram pessoas que se propunham a viver a lei de uma forma tão radical que se entendiam distintas das demais. Pois bem, nem tampouco os fariseus, nem os intérpretes da lei, os doutores da lei, nenhum destes foi capaz de responder a pergunta de Jesus. É lícito ou não é lícito? A lei permite ou não permite? pode ou não pode ficar emudecidos. E ficaram assim paralisados porque deixaram as suas tradições se superporem à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ordena, acima de todos os mandamentos, como lei áurea, que condensa todo o restante do corpus escriturístico, aquela que fala do amor, o preceito do amor. quando Jesus mesmo anunciou-nos esta lei dizendo-nos o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele estava evocando a lei, estava evocando a Torá, estava evocando um princípio que é fundamental da palavra de Deus desde as suas origens, desde os seus primórdios. Ora, a partir desta situação em que estes homens tão doutos ficam tão confusos diante de algo que não deveria ser tão difícil assim, percebemos a urgência de voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. Quando a realidade se torna confusa, difusa, difícil de entender ou administrar, faz-se urgente que voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus. É por meio dela que temos um instrumento seguro para aferir a realidade, discernir as circunstâncias, definir o melhor proceder. Ainda há pouco estávamos envolvidos na atmosfera do mês de outubro, que é o mês da reforma protestante, conversando sobre temas caros à nossa tradição reformada. E este é um tema especialmente caro para a tradição reformada. O lugar da Bíblia na vida dos crentes, na vida da igreja. Sola a escritura é uma das bandeiras que hasteamos um dia e continuamos a levar hasteada até hoje. a escritura sagrada, a Bíblia, como única regra de fé e de prática para a vida dos crentes. Os reformadores propuseram algo que foi bastante difícil no seu tempo. Difícil de realizar. O despojamento de séculos e séculos de tradições acumuladas e muito bem sedimentadas sobre os ombros do povo de Deus. Mas não era apenas uma revolta contra a tradição. Não era remover por remover. Mas era despojar-se daquilo que tornava obscuro o entendimento da escritura, que dificultasse o acesso à mesma. Muitas vezes precisamos realizar este exercício. E é por isso que a igreja reformada deve estar sempre disposta a se reformar outras vezes mais e quantas for necessário para que nada se interponha nesta nossa relação com a Bíblia sagrada, com a palavra de Deus que liberta, que ilumina, que clarifica a realidade da vida, que a simplifica sobremaneira. Precisamos estar dispostos a fazer isto para que não encorramos no equívoco daqueles intérpretes da lei, daqueles fariseus, daqueles homens tão doutos que diante de uma grande obviedade viram-se perdidos e desorientados. Nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com as questões de ordem denominacional, de ordem cultural, de ordem comportamental, usos, costumes, questões de ordem filosófica, ideológica, política, não raro. Estas questões estão se interpondo entre nós e a Bíblia. Não raro, estas questões na nossa praxis cotidiana estão se sobrepondo à Bíblia. A Bíblia como única regra de fé e prática. A Bíblia como preceito fundamental para estabelecer a nossa justa relação com Deus, com os homens, com a criação, sola, escritura. Ah, é como se este princípio já estivesse se fazendo latente e se impondo ali, naquela casa, naquele contexto. Nada disseram. É lícito ou não é lícito curar no dia de sábado? A lei permite ou não? Nada disseram. Emudeceram. Não sabiam como agir. E, no entanto, o problema ali estava. se afirmando um problema concreto e real. Um problema tremendamente humano e urgente. Uma vida. Uma vida afligida por um mal que ansiava por cura. E é assim que, diante da paralisia e do emudecimento, da inatividade daqueles homens, Jesus simplesmente age. não há resposta. Pois então, tomando o homem hidrópico, o curou e o despediu. O mandou embora. O milagre já foi feito. A cura foi realizada. E a pergunta de Jesus que desarmou a crítica, agora recebe resposta na sua ação concreta. Mas veja você como aquele silêncio é sintomático. Como aquele silêncio é grave. Ele pode indicar constrangimento. Sim. Pode indicar endurecimento de coração, coisa séria. Pode indicar até mesmo ódio. Jesus cura o hidrópico e o despede. E o milagre que Jesus realizou é algo extraordinário. É uma cura que não poderia ser obtida nem cirurgicamente, nem através de medicação, nem por sugestão, nem de forma alguma. algo absolutamente fantástico, inaudito aconteceu. E o que se espera diante de ato assim, de ato que vem da parte de Deus e que intervém de forma tão majestosa no curso dos acontecimentos entre os homens. O que se espera são manifestações de louvor, de gratidão ao Senhor, cantos de aleluia, de glória a Deus. Porém, não há alegria. Não, o silêncio dos fariseus, dos intérpretes da lei, dos doutores da lei, o silêncio daqueles homens não dá lugar a comemorações efusivas ou qualquer coisa que os valha. Não há alegria, não há comemoração, não há cantos de louvor. Eles continuam assim, parados, silenciosos, observando, procurando a falha que deve estar ali em algum lugar para que a possam apontar com dedos em riste, para que possam acusar o próprio Filho de Deus. Mas, diante do seu silêncio, Jesus fala, fala mais uma vez, interpela, pergunta, provoca, suscita reflexão e Jesus pergunta, conforme o versículo 5 registra, qual de vocês, se o filho de vocês, ou até mesmo o boi de vocês, cair num poço, qual de vocês não o tirará logo de lá, mesmo que seja dia de sábado? Pense você um pouco nessa situação hipotética, aventada por Jesus. Jesus imagina a seguinte cena, imagine que o filho de um de vocês caia num poço e seja dia de sábado. Retirar-o de lá vai dar muito trabalho, mas como é sábado, bom, o trabalho não pode ser feito. Ele não corre risco de morte, morte iminente, está bem, parece que não quebrou nenhum osso, mas está num poço. Você deixaria a sua criança num poço um dia inteiro por ser sábado? Você acha que Deus se alegraria com isto? Porque veria, então, satisfeito o seu preceito e lá do alto dos céus marcaria um ponto favorável para estes que escrupulosamente seguiram a regra da sua lei. Você acha que Deus se alegra em ver uma criança no fundo de um poço um dia inteiro esperando o raiar de um novo dia por conta de um mero preceito legal? Será que uma vida humana vale tão pouco? Mas, esqueçamos a criança, pensemos numa vida animal, num boi que seja diz Jesus será que o boi deveria permanecer no fundo do poço um dia inteiro tão somente por ser sábado? É assim que vocês veem o Deus a quem servem? Em quem creem? Qual dentre vós diria Jesus no evangelho de Mateus capítulo 7 qual dentre vós é o homem que se o filho pedir pão dará a ele uma pedra qual dentre vós é o homem cujo filho pedindo um peixe receberá uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar bons presentes aos vossos filhos quanto mais o vosso pai que está nos céus pai sobremodo amoroso quanto mais vosso pai dará boas coisas aos que lhe pedirem a proposição de Jesus sua segunda pergunta torna a questão ainda mais séria mais grave mais urgente é necessário refletir é necessário rever conceitos é necessário uma mudança de conduta uma mudança de vida uma reordenação da cosmovisão da relação com Deus com o próximo mas segundo o texto a isto ainda assim versículo 6 nada puderam responder eles não sabem como fazer como agir se o filho cai num poço se mesmo um boi cai no poço no dia de sábado eles não sabem o que fazer é preciso voltar urgentemente os olhos para a palavra de Deus e ainda é preciso voltarmos os olhos para a nossa humanidade quanto mais olhamos para Deus mais olhamos para aquilo que é verdadeiramente humano quanto mais nos distanciamos de Deus e da sua palavra mais nos desumanizamos não tenha vergonha de ser humano não tenha constrangimentos pela sua humanidade porque ela não é má em si mesma muito pelo contrário lembre-se que é na nossa humanidade que foi esculpida a imagem e semelhança do nosso criador e tudo aquilo que Deus criou ele disse isto é muito bom olhar para Deus e para sua palavra é olhar para aquilo que nos torna genuinamente humanos e quanto mais humanos mais divinos e quanto mais divinos mais humanos com paradoxo e tudo tudo que é propriamente humano tem valor e o legalismo religioso praticado por aqueles especialistas da religião aqueles intérpretes e doutores da lei aqueles fariseus o legalismo religioso praticado por eles e praticado por muitos e muitas vezes inclusive por nós ele é algo que nos desumaniza que nos aliena porque nos aliena de Deus mesmo e por conseguinte de nós da nossa humanidade e o legalismo não pode nos levar em direção a Deus nos afasta dele antes nos conduz a ídolos ídolos desumanos e insensíveis que não se importam com vidas lançadas no fundo de poços ou amarguradas debaixo de males que as afligem e que anseiam por curas que nunca virão nós não somos máquinas máquinas cumprem regras regras previamente dadas e que devem ser cumpridas a risca como fazem os computadores nós não somos como computadores nós não somos como máquinas as regras que Deus nos deu não foram dadas a nós para nos escravizar antes para nos libertar lembre-se das palavras dadas por Jesus o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado a reforma protestante propôs justamente a superação de uma religiosidade legalista alienante desumanizante opressora fabricante de ídolos e nós igreja reformada e sempre se reformando precisamos estar prontos para superar todos esses males e para vivermos de forma livre como Jesus nos propõe calcados no evangelho da sua graça pois é para isto que ele nos chamou uma igreja com pretensões a ser muito divina é uma igreja que tem medo do que é humano quanto mais humanos mais divinos quanto menos humanos menos divinos legalismos ritualismos fetichismos crendices superstições sincretismos são fé ingênua graça barata só serve a interesses mesquinhos olhemos de volta para a nossa palavra santa a palavra de Deus olhemos de volta para a nossa humanidade vivamos a plenitude da graça na palavra e profundamente humanos como somos e que Deus assim nos abençoe em o nome de Jesus no sábado dia 30 de outubro estivemos reunidos aqui em nossa igreja de forma presencial numa ocasião especialíssima em que nos vimos privilegiados pela possibilidade de acolher o presbitério do Rio de Janeiro este histórico concílio que jurisdiciona nove igrejas da nossa região e dentre elas a nossa também todos os anos por ocasião da passagem do dia da reforma protestante o presbitério promove a celebração do culto da fraternidade em que congrega as diferentes igrejas que o compõem e assim promove um tempo de profunda comunhão e edificação espiritual entre os irmãos foi precisamente o que se deu momentos de grande enlevo espiritual nos quais experimentamos um intenso sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que opera nas nossas vidas e tem operado na história do seu povo com designação especial do concílio na ocasião tivemos como pregador especialmente convidado o reverendo Cid Pereira Caldas pastor da igreja presbiteriana de Botafogo e também vice-presidente do presbitério e ainda presidente do sínodo do Rio de Janeiro e do conselho deliberativo do instituto presbiteriano Mackenzie e há muitas fotos dessa ocasião disponíveis nas nossas redes sociais no facebook no instagram para que você possa revisitar os seus momentos e também compartilhá-los com aqueles que você ama visite os nossos canais prestigie as nossas postagens e ajude a impulsionar esses conteúdos porque assim a mensagem do evangelho que tem sido proclamada entre nós chegará muito mais longe participe seja uma benção na semana que passou a nossa sociedade auxiliadora feminina realizou mais um ato belíssimo de caráter humanitário a serviço do reino e para a glória do senhor Jesus a entrega de 50 enxovais a uma maternidade pública que tem sido objeto das nossas atenções todo esse material voltado para bebês é produzido com muito carinho pela nossa oficina de costura Alice Costa Marques que tudo desenvolve de forma artesanal servindo-se de materiais de primeiríssima qualidade e destinando todos esses recursos a famílias carentes que muitas vezes não teriam sequer uma fralda com que enrolar os seus rebentos recém-nascidos esse trabalho belíssimo que é um braço estendido da misericórdia do senhor e ainda uma frente sempre ativa de nossa sociedade auxiliadora feminina tem sido sustentado pela providência divina e através de ações como esta o evangelho tem alcançado dimensões mais concretas na vida de muitas pessoas ore sempre pelo trabalho da nossa sociedade auxiliadora feminina ore sempre pelo trabalho da nossa oficina de costura Alice Costa Marques e sigamos com fé a serviço da causa do reino do senhor Jesus nossa sociedade auxiliadora feminina e também a nossa união presbiteriana de homens a SAF e a UPH estão unindo esforços numa grande mobilização para a captação de recursos que visam apoiar a obra missionária desenvolvida junto às comunidades indígenas do nosso país e encampada pela missão evangélica caiuá este é um trabalho belíssimo que envolve não apenas a pregação mas a assistência humanitária por meio da promoção de assistência social de educação e de saúde e se você não conhece o trabalho da missão caiuá vale a pena procurar conhecer aqui na internet você encontrará muitas informações acerca desta obra que tem sido sustentada pela igreja presbiteriana de copacabana desde os seus primórdios não apenas com oração mas também com recursos materiais e bastante concretos desta feita a nossa mobilização é para reunirmos arroz estamos desafiando cada membro da igreja a que traga consigo um quilo de arroz ou quantos o senhor lhe permitir para somar esforços conosco neste mover todos esses recursos serão encaminhados à missão e você pode trazer a sua contribuição até o dia 17 deste mês de novembro basta que você procure a nossa secretaria e fale conosco para programar a entrega dos seus donativos se você quiser ainda juntar a este quilo de arroz outros recursos como roupas agasalhos calçados itens de higiene pessoal todo esse material é importante o campo missionário onde atua a missão evangélica caiuá é um campo onde as necessidades materiais são muito grandes e tudo aquilo que pudermos fazer para apoiar essas comunidades é muito muito bem-vindo e será de grande valia portanto participe envolva-se apoie esta causa que é do Senhor chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você a prece que aprendemos Jesus a oração do Pai Nosso ao término da mesma vamos receber a benção de Deus feche seus olhos corações ao alto falemos com o Senhor usando as palavras que aprendemos um dia dizendo juntos assim Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém receba a benção do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre todos hoje e eternamente amém o Pai Celeste o Pai Celeste o Pai Celeste o Pai Celeste do Espírito Santo o Pai Celeste Amém.